Passo a chamar o item de número 1, é o processo 48.500.16.51.2012.54. Pedido de impugnação ao edital do leilão número 6 de 2012, o A-5, interposto pela empresa Ferreira Gomes Energia S.A. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 9 de 11 de 2010, na condição de vencedora do edital do leilão 03 de 2010, a Ferreira Gomes S.A. firmou o contrato de concessão aí do Estado relativo à exploração da UHE Ferreira Gomes. Em 13 de 11 de 2012, na 43ª reunião da diretoria, foi aprovado o edital e anexo do leilão 06 de 2012, denominado A-5 de 2012. Em 22 de 11 de 2012, a Ferreira Gomes protocolou a impugnação do edital do leilão 03 de 2012 sob o fundamento de que disposições do referido edital importam modificações nas condições estabelecidas no edital 03 de 2010, em que se sagrou vencedor, causando-lhe impactos negativos. Assim, requereu a retificação do presente edital, de modo a contemplar que o compartilhamento da subestação Ferreira Gomes importará para o futuro titular da UHE Cachoeira do Caldeirão a obrigação de implantação da segunda linha de transmissão 203 do KV entre a referida subestação e a subestação Macapá, tal como previsto no edital 03 de 2010. Alternativamente, caso seja mantido o compartilhamento, requereu que referidas instalações sejam incorporadas à rede básica ou que seja previsto no edital que o acréscimo das perdas resultando do tal compartilhamento seja integralmente assumido pelo titular da nova UHE, no caso Cachoeira do Caldeirão, que inclusive permitirá que os participantes do processo legislatório em curso venham a contemplar tal condição em seus lances. Em 29 de 11, por meio de nota técnica 017, a Comissão Especial do Leirão apresentou sua manifestação sobre o pedido de impugnação, no sentido que consta no edital 03 de 2010, que é o edital anterior, e no contrato de concessão, a previsão para que os outros empreendimentos conectem as instalações de transmissão de interesse restrito da UHE, Ferreira Gomes, e considerou improcedentes as alegações apresentadas. Em 3 de 12, a empresa encambeou o memorial, onde reitera os argumentos e os pleitos de sua petição inicial e apresenta quantitativamente a questão das perdas a ela imputadas com a permanência do disposto no edital 06 de 2012. A apresentação oral será feita pelo Dr. Davi Waltenberg, representante da Ferreira Gomes Energia S.A. Senhores diretores, procurador-geral, secretário-geral, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Torço para que a espera não seja compensada. Como identificado no apregoado e também no relatório do Dr. Edivaldo, nós temos aqui uma impugnação edital nº 06 de 2012, que é do leilão A-5, formulado pela Ferreira Gomes Geração de Energia. Vale lembrar, também como mencionado no relatório, que a Ferreira Gomes Geração de Energia é titular da concessão objeto do contrato nº 02-2010, para a implantação da usina hidrelétrica Ferreira Gomes no Rio Araguari, no estado do Amapá, município de Ferreira Gomes, estado do Amapá. Essa usina terá uma capacidade instalada de 252 megawatts, tem uma garantia física de 150,2 megawatts, e está incluído no objeto da outorga, como é de praxe, as instalações estão incluídas, as instalações de transmissão de uso restrito, compostas da subestação Ferreira Gomes, e de uma linha de transmissão em 230 KV, 85 km, dessa subestação até a subestação Macapá. Como identificar no relatório, o empreendedor foi surpreendido por uma disposição incerta nesse edital, no edital do leilão A-5, divulgado no curso do mês de novembro. E diante da surpresa dessa disposição, mais precisamente contida no anexo 10 desse edital, é que, entendendo que isso prejudica os seus interesses, os seus futuros interesses, somando novas perdas àquelas originalmente previstas, é que apresentou a impugnação. E agora vê-se surpreendido novamente pelo trazimento da matéria ao conhecimento direto desse colegiado, da diretoria da ANEL, sem que tenha sido levado ao conhecimento do agente, aquela decisão da comissão de licitação mencionada no relatório do doutor Edivaldo, do dia 29. Não foi dado conhecimento ao agente dessa decisão, porque se tivesse sido dado conhecimento, poderia, observando devido ao processo legal, o agente aparelhar, aí sim, um recurso contra a decisão da comissão de licitação para este colegiado. Então, nós queremos, com a devida vênia, iniciar a exposição apresentando uma preliminar de inobservância do devido processo legal. O devido processo legal, pelas normas desta casa, pela lei do processo administrativo federal, prevê que da decisão da comissão de licitação caberia recurso. Ou seja, nós teríamos o duplo grau de jurisdição, nós teríamos a possibilidade do amplo exercício do direito de defesa e do contraditório, o que foi sonegado nesse encaminhamento. Então, em caráter preliminar, a Ferreira Gomes pede que seja suspensa apreciação da matéria nesse colegiado, devolvida para a comissão, de forma tal que o agente possa exercer o seu direito constitucional de contraditório, de defesa, recorrendo contra os argumentos da comissão para trazer a matéria a esta diretoria com os elementos adequados. Sob pena de nós termos aqui um julgamento inquinado, um julgamento maculado. nada obstante, por economia processual, vamos avançar ao mérito. E aqui no mérito, vamos tangenciar exatamente aquele aspecto, e com a devida vênia, contraditar o que foi noticiado no relatório do doutor Edivaldo, que constou no relatório que não conhecemos, na decisão que não conhecemos, da comissão especial de licitação, de que o edital preveria aquelas condições, de tal forma que seria improcedente o pedido. Na realidade, está transcrito aqui o que o edital de 2010, a partir do qual foi otorgada a concessão para Ferreira Gomes, dispunha sobre a matéria. Dispunha, literalmente, permitam-me ler, a subestação Ferreira Gomes deverá ter a área compatível com a possibilidade de ampliação para a conexão de linhas de transmissão, provenientes das futuras usinas. O HE Cachoeira Caldeirão, originalmente 250 megawatts, agora está em leilão com 219. O HE Cuaracinunes 2, 202 megawatts, e uma segunda linha de transmissão de 230, entre essa subestação e a subestação Macapá. Indiscutível, aqui está a obrigação, ter área na subestação para receber essas conexões, ter área na subestação para que os demais agentes exercessem o direito de recesso. Mas está previsto também que, isso ocorrendo, haveria construção de uma segunda linha de transmissão. Ora, o que nós temos agora, surpreendentemente, nesse novo edital? A previsão de que a usina Cachoeira Caldeirão fará sua conexão no barramento da subestação Ferreira Gomes, até aí muito bem, mas fará sua interligação ao sistema interligado nacional, conectando-se à mesma subestação de Macapá, através da mesma linha já existente do 230 KV, que integra a instalação de uso restrito da UHE Ferreira Gomes. Até aí, tudo bem também, sem problema, direito de acesso e compartilhamento. Todavia, surpreendentemente, o edital diz que, na medida em que, havendo esse sobrecarregamento da linha, as perdas vão se alterar, vão ser acrescidas, diz o edital que elas terão que ser rateadas entre as duas usinas, conforme na proporção da sua geração. Ora, isto é que está incompatível com os precedentes. Isto é que está incompatível com o histórico. E trago para os senhores duas informações bastante importantes. Primeira delas, esta nova usina, Cachoeira do Caldeirão, já constou do leilão A-5 de 2011. Já constou. E nada era dito lá sobre rateio de perdas. A conexão era a mesma, o acesso era o mesmo, o sistema era o mesmo, e nada era dito lá sobre rateios de perdas. Portanto, a expectativa do agente Ferreira Gomes é que isso não ocorresse. Mais ainda, um outro dado, bastante grave. Quando este edital foi submetido em agosto à audiência pública, foi emitido, foi omitido um documento fundamental. O anexo 10, este anexo 10, que contém essa condição, não constou da minuta de edital submetida à audiência pública, de forma tal que o agente não pôde vislumbrar esse risco naquela oportunidade e exercer, naquela oportunidade, o seu poder de contradição. Então, não pôde contraditar essa condição à vista dos documentos da audiência pública, porque foi omitido esse documento, e não pôde agora, mais uma vez, exercer o seu contraditório na plenitude, porque não lhe foi dado conhecimento da decisão da comissão de licitação. A matéria foi trazida agora, diretamente, e neste momento é que nós tivemos conhecimento da decisão noticiada no relatório do doutor Edivaldo. Em termos práticos, senhores, o que nós temos é que, a partir do leilão de 2010, Ferreira Gomes experimentaria uma perda de transmissão da ordem de 4,57 megawatts. Agora, com esta conexão feita pela Cachoeira do Caldeirão, na mesma linha, sobrecarregando a utilização do sistema, nós teremos uma perda triplicada, indo para quase 16 megawatts, que rateada de acordo com o critério de proporção previsto nesse documento, no anexo 5, que não constava originalmente no edital que foi audiência pública, nós teremos quase dobrada a perda da usina Ferreira Gomes. Ou seja, ela terá, abatida da sua disponibilidade de energia para comercialização permanentemente, quase 4 megawatts. Isto, sem dúvida, senhores, abala o equilíbrio econômico-financeiro que fundamentou a decisão do agente original de participar daquele leilão de 2010. Isto daqui, abala as condições que constaram no edital, ao qual se vinculou o contrato de concessão e que tinha aquela norma de acesso, de compartilhamento, mas não de rateio de perdas adicionais, de perdas excepcionais. Por isso, senhores, é que, reiterando, o pedido preliminar é que seja suspenso este julgamento, devolvida a matéria para a instância ACO, a instância própria da Comissão de Licitação, para que lá o agente possa exercer o contraditório, contraditando a decisão que não conhecia até esse instante da Comissão de Licitação, para depois vir a matéria a este colegiado. E que, no mérito, seja retificado o edital com três alternativas, como noticiado no relatório do doutor Edivaldo. Ou se atribui ao novo empreendedor a obrigação de implantar aquela segunda linha que já estava noticiada, que já estava preconizada no edital de 2010. Ou este sistema passa para a rede básica, de forma tal que o agente não sofrerá essa punição de 4 megawatts adicionais em termos de perda permanentemente. Ou, então, terceira alternativa, que esse acréscimo de perdas seja todo ele atribuído ao novo agente causador deste acréscimo, deste adicional de perdas. O certo é que, pelas condições originais do edital de 2010 e pelo contrato de concessão, o agente Ferreira Gomes não pode sofrer este impacto, não pode sofrer estes ônus adicionais em respeito ao princípio do ato jurídico perfeito do direito adquirido. Estes são os pleitos, senhores. Muito obrigado. Procuradoria. Existe aqui um conjunto de impugnações feitas aqui na sustentação oral, mas essa matéria, nesse aspecto, não foi submetida à Procuradoria. A Procuradoria fez um parecer de aprovação do edital, mas, de fato, não examinou esse aspecto colocado aqui na sustentação oral. Por outro lado, eu vejo aqui na sustentação oral uma manifestação preliminar quanto à violação ao duplo grau de jurisdição, porque deveria ser necessário que uma decisão da Comissão Especial de Licitação quanto à impugnação edital, para depois um recurso para a diretoria. Com toda a vênia, não se pode concordar com essa manifestação. Até os dois precedentes que foram colocados aqui, o despacho 3344-2011 e o 638-2012, não são exatamente decisões da Comissão de Licitação e um recurso próprio para a diretoria. Em um caso, é um ofício em que a Comissão de Licitação examina esses pontos de impugnação, e outro é um relatório de análise das impugnações. Então, como o edital é um ato de competência da diretoria, a impugnação a esse edital naturalmente tem a natureza jurídica de um pedido de reconsideração, de reexame, de petição, mas é uma manifestação para a própria autoridade que proferiu essa decisão. Reforça isso, ainda que a gente pudesse considerar esses dois precedentes, que no caso concreto eles não servem para esse intuito, a análise da portaria vigente atual, que é posterior a esses dois casos reportados, a portaria 2351 de agosto de 2012, que institui a Comissão de Licitação, que coloca que ela tem incumbência de coordenar os processos relativos à licitação, exatamente o que ela faz, e que no exercício dessas funções, entre outras coisas, ela vai fazer análise de recursos e impugnações apresentadas. Ela faz uma análise, que é um documento que vai subsidiar a decisão da diretoria. Não há aqui atribuído nessa portaria uma competência para a Comissão de Licitação, que tem hierarquia inferior, decidir quanto a um ato que foi praticado pela diretoria. Seria estranho, embora essa delegação fosse possível, mas não foi feita. A delegação aqui na portaria é para análise das contribuições. Então, até pela própria leitura da portaria, não é possível se inferir que a Comissão tem essa competência de fazer essa análise, toma uma decisão e dessa decisão caiba recurso para a diretoria. A gente verificou isso agora muito recentemente no caso do leilão de transmissão. Ali havia duas decisões sendo tomadas. Uma era um recurso contra um despacho da comissão. O próprio edital fazia uma delegação em concreto para a comissão, para que ela fizesse uma lista das empresas que não atendiam ao requisito. O próprio edital, em concreto, criava uma hipótese de recurso para essa decisão também delegada pelo edital. Ali, sim, havia um recurso. Agora, na mesma decisão que o doutor Julião era o relator, havia também uma impugnação da empresa ao próprio edital. E essa impugnação ao edital foi examinada pela diretoria, não examinada pela comissão com recurso para a diretoria. Então, essa é uma decisão de única instância. Então, em decisões de única instância, cabe um pedido de reconsideração, ainda que não tenha uma previsão específica, seja qual for o nome que a gente vai dar, reexame, exercício de direito de petição. Mas o duplo grau de jurisdição se dá com o reexame da diretoria. Não há falar em um direito subjetivo a um exame preliminar pela comissão de licitação com um recurso próprio para a diretoria. Então, essencialmente, é só essa manifestação quanto a essa preliminar. Me deixa dar só uma ajuda aí, doutor Ricardo. Me permite, doutor João. Pressupor que a comissão teria que decidir a impugnação ao edital, significa admitir que ela poderia corrigir o edital. Coisa que não é prevista. É por isso que, na reunião passada, a gente julgou a impugnação ao edital direto na diretoria. Se ela tivesse que decidir, isso pressuporia que ela pudesse alterar o edital. E não é disso que se cuida. Até poderia se imaginar, como o senhor mencionou, mas aí teria que prever uma forma dela remeter de ofício a questão depois para a diretoria. Não é isso que se faz. A gente julga aqui, em única instância. Se o agente não concordar, ele pede a reconsideração. O voto nem, embora tenha recebido ontem o memorial que tinha essa preliminar, o voto que fiz não tem sequer uma defesa contra essa preliminar, mas eu vou fazer. Mas, de qualquer forma, o item 4 do meu relatório diz que, no dia 29 de 11, por meio de nota técnica, a comissão apresentou sua manifestação. Ou seja, também não tem decisão da comissão. E sim uma manifestação com recomendação para a diretoria. Que o relator até poderia ou não acatar. A Ferreira Gomes sustenta que o edital do Leirão 03 2010 não trazia previsão para compartilhamento das instalações de uso restrito da UHE Ferreira Gomes. Assim, teria sido surpreendida pela previsão de acesso à rede base da UHE Cachoeira do Caldeirão através do compartilhamento de suas instalações de interesse restrito, constante do anexo 10 do edital do Leirão 06 de 2012. A requerente, fundamentada que, segundo consta do citado anexo com respeito ao UHE Cachoeira do Caldeirão, o empreendimento deverá ser conectado ao barramento da subestação Ferreira Gomes, cuja interligação ao Sistema Interligado Nacional se dará na subestação Macapá 230KV por meio de uma linha de transmissão 230KV. Considerando que, tanto a SF Ferreira Gomes quanto a LT, que faz a sua conexão à subestação Macapá, na instituição de propriedade UHE Ferreira Gomes, informa ao documento da EPE que tais instalações serão de uso compartilhado pela UACentral Geradora, mas que essa condição não acarretará a sua incorporação à rede base. Continuando em sua argumentação, a Ferreira Gomes afirma que o documento da EPE, aí tem o título dele, correspondente ao anexo 10 do leilão 03-2010, exigia que a Ferreira Gomes tivesse apenas área compatível com a possibilidade de ampliação para a conexão de nova linha de transmissão proveniente das futuras usinas, que é Cachoeira do Caldeirão e Quaraci Nunes 2, e uma segunda LT 230KV, conectando com a subestação Macapá. Aí tem o texto, que é o que consta do edital, e aqui tem a primeira grande divergência, que eu só vou prestar atenção agora. Eu vi que na sustentação oral, e vi que no fundamento aqui da Ferreira Gomes, vem na última linha, penúltima linha do item 9, e uma segunda linha, de transmissão do IT19HV, conectando com a ECE. Não é a segunda linha, é uma linha só. A segunda linha faria total diferença. É o texto, é esse daí. Conexão da OHR Ferreira Gomes, prevê a implantação de uma subestação nas proximidades da usina Ferreira Gomes, onde serão conectadas a linha de transmissão de 233KV com cerca de 350 metros de extensão cada, proveniente de cada casa de máquina, e uma linha de transmissão de 233KV com cerca de 85 quilômetros, que interligará a subestação Ferreira Gomes ao Sistema de Aligado Nacional, na subestação Macapé. É como está aqui. E uma linha de transmissão. Não existe uma segunda linha. Isso, aí vou anotar o terceiro. Primeiro, o interesse exclusivo é uma linha só. Subestação Ferreira Gomes, para esta linha de transmissão, está prevista a utilização de circuito de 5, cabo tal, tal. A subestação Ferreira Gomes deverá ter a área compatível com a possibilidade de ampliação para a conexão de transmissão tal, 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 entre a subestação e a subestação Macapé. Em resumo, a conexão desta usina pode ser composta pela seguinte instalação de transmissão. Aí tem lá a linha 230KV, Macapá, ciclo de símbolo, 85 km, módulo tal, etc, etc, etc. É, não, é que parece, doutor Jó, que parece que a gente suprimiu, na leitura, tem lá um E1, segunda ALT, na terceira linha, que eu acho que é isso que o... na terceira linha aqui do terceiro parágrafo. O HE com o Horacin Nunes, 2, 202 MB, e 1, segunda ALT, 280KV, entre essa subestação e a subestação... Porque a primeira linha é entre a usina e a subestação. Eu estou dizendo, embora o termo seja a segunda linha, não vai ter duas linhas entre a subestação da usina e a subestação... É uma linha só, que é uma... É, é isso que eu estou dizendo. É, uma linha com cabo enorme, duas vezes 954 MCM. Essa que eu estou dizendo que é a divergência. Claro que tem uma segunda linha, mas entre a usina e a subestação Macapá, mas é uma só. Mas isso não tira o mérito, de qualquer forma, da discussão. É isso mesmo que é consta do edital. Então, o edital trouxe ainda informação sobre a possibilidade de compartilhamento das instalações de uso restrito da UHE Ferreira Gomes com a UHE Cachoeira do Cadeirão e com a UHE Coracin Nunes 2, conforme descrito no apêndice ao anexo 8 do referido edital. Aí tem lá um diagrama unifilar que eu retirei, que dá uma outra alternativa. Uma outra alternativa, aí está escrito. Além daquela, essa alternativa considera a construção da subestação coletora nas proximidades da usina, tal, tal, tal. Também poderão, esse é o grande problema do edital, tudo é poderão, alternativa, e etc. complementarmente, o apêndice C do anexo 8 do edital, aí tem mais uma alternativa. Isso tem outra, alternativa 2, conexão individualizada, ou seja, aí sim, cada um se interligaria de qualquer jeito. E para essa alternativa, esse próprio documento, diz, só essa parece ser, não ser, ser mais caro, e etc. Ademais, a capacidade dos condutores, duas vezes, 954 MCM, das instalações de transmissão de interesse restrito, possibilita esse coamento de aproximadamente 73 MW, considerando o fator de potência 0,95, quando a potência instalada da UHE Ferreira Gomes, é de 252 MW. Isso tudo indica, que essa linha, única entre a subestação da usina, e a subestação Macapá, deveria ser para transmitir a energia de três usinas. Na prática, o edital peca pela falta de precisão, mas a empresa tinha como deduzir, que existia a possibilidade de compartilhamento das instalações de transmissão da UHE Ferreira Gomes. Se há o compartilhamento, o procedimento, e não uso, ah, não, os procedimentos de rede, seu módulo aí, do Estado, vigente à época do certame, mantida pela versão atual, estabelece que as perdas serão rateadas entre os aproveitamentos na proporção de suas gerações. Os resultados desse compartilhamento deixam-me um pouco preocupado. Na sustentação oral, esses números já foram mostrados. Se estiverem corretos os números apresentados pela recorrente, a entrada da Cachoeira do Caldeirão na rede implica em a perda da UHE Ferreira Gomes passar de 4,57 para 8,55 megawatts. Como tal UHE tem uma energia assegurada de 150,2 megawatts médio, então a perda de energia tomará uma parcela relevante do total que a UHE pode comercializar. Com a entrada da terceira UHE, a perda pode chegar a 10% da energia assegurada ou 7% da sua potência instalada, ou seja, tudo em relação à UHE Ferreira Gomes. Não faz sentido que editais futuros tenham tal característica. Aqui eu fiz uma, depois disso aqui, eu fiz uma conta até, não, vou seguir, no final eu faço essa conta. Pelo que eu tenho visto nas discussões com a comissão, o grande problema consiste na análise econômica de quem deve pagar as perdas, se os entrantes ou se a rede base tem prevalecido o pagamento pelo entrante. A justificativa é que, se não fosse assim, as usinas seriam subsidiadas pelos demais usuários da rede base. Não acho que esteja correta essa interpretação. Primeiro, a entrada de uma fonte de geração na rede também produz benefícios, elétrico e energético, para a rede como um todo. No caso de uma usina no sistema norte, um benefício pode ser a redução da perda. Segundo, como a regra vale para todos, a UHE que tenha se beneficiado também será um pagante no futuro, quando dá a entrada de novas usinas. E terceiro, uma coisa é o rateio de 15 megawatts em 60 mil megawatts, que é a energia assegurada da rede básica, sistema interligado, e outra é o rateio de 15 megawatts em 150. Se fica evidente que as perdas alocadas ao UHE é apenas a dela, parece-me que os riscos são mais facilmente mitigados, que podem resultar até em preços menores no leilão de geração. Aqui entra a conta que eu fiz. Eu fiz uma conta bem simples, os 4 megawatts adicionais de perdas que a usina vai exportar, seja ela ou qualquer outra, só para mostrar a natureza do número, representa, em valor presente durante 30 anos, em torno de 50 milhões. 4 megawatts. Valorando essa perda de 4 megawatts por 100 reais por megawatt-hora. O preço do leilão é até maior o preço teto desse leilão atuado, parece que 112 reais megawatts para a Cachoeira do Caldeirão. Me disseram hoje que a linha de transmissão, essa linha de transmissão, tem um custo médio de cerca de 320 mil, arredondei para 400 mil reais. Então, esse valor, vezes 85 quilômetros, com obra e tudo, dá 34 milhões. Ou seja, fazer outra linha é mais barato do que suportar a perda de 4 megawatts. A rigor, se esses números estiverem corretos, é mais interessante para o HF Ferreira Gomes pagar para quem ganhar construir a outra linha do que bancar a perda, sobretudo, quando entrar a terceira usina. Então, portanto, eu acho que, embora eu compreenda que está certo, o documento foi colocado e a gente tinha como ver que existia esse documento no processo, acho que o que está sendo adotado pela ANE, o EPS, ou quem for, não é a alternativa de mínimo custo global. Não sei o que nós vamos fazer se a empresa ganhar o leilão ou optar em lugar de repartir a perda, porque ela vai ter uma perda grande. Se ela fizer sozinha essa mesma linha, com esse mesmo cabo, dá 4 megawatts. Se ela for repartir, ela também vai ter mais de 8. Se o cara ganhar, optar por construir uma outra linha. Não sei o que nós vamos dizer depois. Bom, a rigor, se a lógica fosse a de impor os custos das perdas para aquele que impõe o aumento da perda, os acréscimos de custos deveriam ser alocados ao novo entrante. No caso, a UHE Cachoeira do Caldeirão e as demais usinas que vieram a entrar na mesma barra. Nesse caso, o edital deveria deixar isso evidente para facilitar a formação dos presos. Mas a proposta da EPR não é dessa maneira, infelizmente. Proposta do percentual de perda a proposta do percentual de perda recente MP 509 determina que 95% da garantia física das usinas deve ser objeto de cotas. Os 5% restantes devem ser utilizados inclusive para alocação de perda de energia. Do contrário, as usinas acabariam ficando expostas aos preços de curto prazo. sendo o caso da UHE Ferreira Gomes e até da Cachoeira do Caldeirão mais ainda, a perda dela vai dar uma proporção muito maior do que 5% em relação à energia assegurada. Talvez fosse mais coerente seguirmos alguns precedentes como os casos da UHE São Salvador, o UHE Canabrava, PCS Gás do Juruema e a UTS Norte Fluminense Macaé em que as empresas solicitaram o compartilhamento pois o custo de mais um sistema de transmissão de interesse restrito seria maior do que o custo das perdas. A rigor, a gente não precisa determinar tudo no edital como faz a EPE. Bastaria dizer, olha, tem que entregar em Macapá. Se você quiser compartilhar, a perda é maior. Analise se vai ser mais interessante fazer outra linha, se o órgão do meio ambiente vai deixar ou não fazer outra linha. Determinar tudo, a gente acaba impondo condições que, a meu ver, não têm razoabilidade econômica. Também acho que não devemos permitir que se repita o que aconteceu no andamento do edital 06 de 2012. documento importante como a nota técnica da EPE só foi incorporada ao edital depois que o mesmo já tinha sido aprovado. Ou seja, os conceitos presentes em tal nota técnica que agora são questionados pela Ferreira Gomes não foram submetidos à discussão pública. Sei que nós não poderíamos modificar o documento da EPE, mas a Ferreira Gomes não precisaria esperar a aprovação do edital para fazer seu questionamento que poderia ser rebatido ou acatado em tempo mais apropriado. ou seja, eu entendo que do ponto de vista econômico pode não ser razoável, mas o agente tinha como ter condições de saber se o edital previa ou não o compartilhamento. do exposto do que consta do processo 48-500-0016-51-2012-54 voto por conhecer e numérico negar provimento ao pedido de impugnação do edital o leilão 06-2012 interposto pela concessionária Ferreira Gomes Energia S.A. Voto ainda por determinar a comissão que os futuros editados de geração para serem colocados em audiência pública contemplam todos os seus anexos. Quando eu falo todos eu sei que o preço por exemplo não pode estar contemplado, mas todos aqueles que afetem o preço mesmo que a gente não possa modificar é interessante que eles sejam submetidos a audiência pública para a gente poder interagir no caso com a EPE. É o voto. Ok, discussão. Sr. Divaldo, estou bem compreendido o seu voto o que está sendo discutido aqui é a alocação de uma perda. A gente ganhou uma licitação está operando o edital de 2010 ele ganhou esse edital e tem uma perda associada à sua geração e ele construiu a linha de conexão. Acontece agora que está sendo editado um novo edital onde tem uma usina que vai se conectar nessa subestação e logo de acordo com as regras que está prevista no PRORET PRORET é de transmissão no procedimento de rede nos procedimentos de rede diz que essa perda tem que ser rateada de acordo com a energia injetada por cada usina. Aí a discussão é da adequabilidade disso em até que momento o agente sabia dessa informação. Então pelo que deprendi aqui tinha um documento da EPE que veio a ser incorporado ao edital após ser aprovado onde nesse documento havia essa sinalização inequívoca de que o novo retrante faria com que Ferreira Gomes ratearia perdas. E que ele não no edital dele lá de 2010 dizia olha essa subestação sua ela pode ser compartilhada que é o compartilhamento que significa o aumento da perda. O de agora só disso vai ser compartilhada e a sua subestação não vai para a rede base. E o anterior diria que poderia ser compartilhada. Aí de um lado o agente fala que não tinha essa informação que quando ele participou do edital ele não tinha como medir esse risco que ele não sabe que ia se alocar perdas. E o que a relatoria está defendendo até com embasamento e lastreamento nos documentos da comissão é que ele tinha esse conhecimento sim e a justificativa é esse documento da EPE. Não. É o edital anterior. É do edital anterior. Isso. O edital anterior não dizia as perdas vão ser calculadas assim mas dizia que ia ser compartilhada e o conceito de compartilhar o procedimento de rede. Se é compartilhado calcule a perda da seguinte maneira. Por isso que eu falo que o edital não é tão preciso. De todo modo já convergimos aqui que não foi o mais adequado e por isso sugere-se aperfeiçoamento dos editais futuros. Agora temos que dirimir aqui o caso real. Mas eu acho que o ponto central para discernir a questão é o que o doutor Edvaldo coloca. se tinha ou não se tinha conhecimento. Pelo que você está dizendo aqui se tinha conhecimento sim e esse conhecimento foi dado para esse documento da EPE nesse edital lá de 2010. O documento da EPE no edital agora de 2012. E lá era o próprio edital? Ah, tá. Agora ficou claro. Estava confundindo. Então essa disposição estava no edital que poderia ser compartilhado. Pois é, só me aproveitar no comentário do doutor André para ver se compreendido. Então no edital 2010 tinha a menção de que seria compartilhado e tem uma regra desde aquela época que em havendo compartilhamento qual é a regra de calco? Portanto essa previsão já existia. É isso? Tá correto? Podia não ser muito precisa mas ela o edital contemplava a questão do compartilhamento e remetia para uma regra que tinha uma disciplina de como compartilhar. Acho que não remetia, né? Não, não remetia desculpa remetia força de expressão quer dizer ao colocar ao contemplar que existia o compartilhamento e aí a dúvida natural era qual é a regra? Não, tinha uma disciplina tem uma regra um regulamento que disciplina lá no procedimento qual é a forma que calcula o compartilhamento que é o que foi calculado aqui em tese se o cálculo estiver correto como você alertou passaria para aqueles 8 e 55 se eu não estou enganando Eu tenho dúvida até o que o Divaldo fez é óbvio que ele fez em cima da base que tem lá agora a pessoa do CRT podia me formar aqui acho que aquela linha não foi construída unicamente o que o Divaldo colocou aqui para escoar a energia daquela usina então se tivesse feito a linha por exemplo só para escoar daquela usina teria que ser um cabo muito menor e a perda dele não seria esse valor seria talvez muito próximo ao valor que ele já está colocando aqui agora entendeu então essa comparação que você faz dá mais vantagem colocar a linha eu duvido que na hora que você vai fazer uma análise econômica que seria mais vantajoso colocar duas linhas colocar duas linhas se for com a mesma condição que o Dias colocou que é uma linha que já foi feita para escoar três usinas se for construída uma linha igualzinha a essa ainda assim ainda é mais vantagem construir a linha do que pagar a perda mas deixa eu se eu entendi se fosse só para ele ele faria uma linha de menor custo você está falando seria uma linha mas uma linha com um cabo muito menor que daria uma perda muito maior mas a conta que eu fiz é propositalmente por isso que eu aumentei o valor se for essa mesma linha com cabo grosso que vai ser super dimensionada é mais negócio o cara pagar para o outro construir uma nova linha igualzinha do que suportar a perda por 30 anos é isso que eu digo isso com um entrante só se entrar outro é mais vantagem ainda o sinal econômico é mais forte agora deixa eu tirar aqui uma dúvida o procedimento de rede quando fala do compartilhamento ele fala regra geral certo tá não entendi o ponto que diante do que sustentou o doutor Edvaldo o que parece é que a regra do jeito que está hoje não está boa porque o agente dado a situação de que pode haver o compartilhamento que é inclusive indicado e aqui no caso do edital lá de 2010 foram indicadas inclusive as usinas que poderiam compartilhar que dado que pode haver o compartilhamento e dado a regra existente o agente precifica é óbvio que ele vai ou deveria ter precificado as condições estão postas para que ele precifique e se ele precifica e há uma alternativa de construção de uma linha em que fica mais barato o consumidor está pagando por uma precificação que talvez não seja o melhor resultado econômico então não sei se é o caso de a gente encomendar que as áreas prevejam uma alternativa para isso que vamos imaginar que a responsabilidade seja daquele que entrou depois a responsabilidade pelo aumento da perda se a perda era de 4 vai para 15 quem entrou depois assume 11 aí quem entrou depois tem um estímulo para fazer uma nova linha se esse for o melhor resultado econômico acho que do jeito que está o consumidor acaba pagando por uma precificação que não precisaria existir caso houvesse uma alternativa a outra então não sei se é o caso de fazer uma sugestão para que as áreas que a sugestão que tem aqui do voto é é só para divulgação para contemplar todos os anexos talvez seja o caso de contemplar inclusive se não é uma fórmula ou outra nessa mesma linha se eu entendi a linha de raciocínio pode até não existir essa outra usina portanto ele precificou na primeira e o consumidor está pagando por algo que nem está na prática ocorrendo ou seja reforça a ideia de que talvez o sinal não seja o melhor da forma como está hoje é o que eu disse o melhor exemplo é Canabrava e São Salvador era obrigado a construir duas linhas do mesmo dono aliás os precedentes são todos do mesmo dono aí a empresa olha entre construir duas linhas e bancar uma perda maior o cara deve ter feito a conta e pedir duas linhas eu prefiro por isso que eu não acredito na hipótese que você construiu duas linhas fica mais econômico do que eu quero bancar a perda no caso específico a conta que eu fiz mostra alguém tem que fazer mas aí acho que para esse caso se a gente prever uma fórmula em que o segundo entrante é quem assume o aumento da perda aí ele vai ter que fazer essa conta e a gente sai da eu sou mais genérico ainda desculpa Juliano você tem que entregar na substituição Macapá a decisão de se vai compartilhar ou se vai construir dos três juntos eu acho que convém doutor Nelson a gente fazer essa sugestão de estudo isso pode pode ser feito eu acho difícil por exemplo imagina que o cara fosse mais barato igual o que o Edvaldo colocou imagina essas três usinhas aí vamos fazer três linhas eu duvido a gente está vendo uma função de casos você está fazendo uma linha de transmissão paralela a outra numa mesma faixa de passagem paralela a um ABR e você levou um ano e meio de licenciamento daquilo ali que quebrou o empreendedor o empreendedor veio aqui para a gente discutimos nós só vamos terminar que nós fizemos a conta eu devolver a linha é tão mais caro pelas planilhas todas que tem que é mais fácil ficar com o prejuízo dela ao longo do tempo tentar recuperar perfeito Nelson só que essa discussão nossa não existiria porque a decisão de não construir as três e fazer em uma só deles é só isso que eu queria evitar aí acho que vai depender do caso concreto se o cara tem que desapropriar uma determinada região mais valorizada já a conta já fica mais pesada eu acho que isso aí a gente tem que mudar o sinal para que o agente faça a conta do que é o melhor o consulador está pagando por a precificação que talvez o Dr. Romeu mencionou talvez não fosse necessário se a linha não sai do papel não tem compartilhamento se a usina não tem compartilhamento e o agente normalmente precifica o consulador está pagando a precificação por algo que não existiu ok então em votação voto com o relator eu vou acrescentar essa eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu estou então decidiu conhecer não me negar provimento ao pedido de impugnação do edital do leilão 06-2012 leilão A-5 de 2012 depois do funcionário Ferreira Gomes Energia S.A. ainda determinar a comissão de licitação que nos futuros editais de geração para serem colocados em audiência pública contemplem todos os anexos e também ainda remeter para até fazer uma análise sobre se tem alguma forma mais adequada de colocar isso de modo que seja precificado pelo agente na hora de fazer seu vídeo no leilão é isso eu acho que para facilitar a vida do Zé Renato que é quem vai é melhor colocar de maneira mais precisa qual é a área e o prazo SRT acho que deve ser a própria SRT ou se é a comissão eu acho que é SRT acho que é SRT não sei o senhor é é porque o do leilão vai ser mais específico melhor a técnica fazer essa análise porque isso reflete no procedimento de rede talvez tem que ajustar é isso perfeito o resto já resolveram tudo aí não tem mais nada para votar não já o isentamos de deliberar o bloco doutor Nelson perdi já foi o doutor doutor Divaldo o doutor Julião proclamou o resultado passou ok então com esse então nós encerramos a reunião de hoje muito obrigado boa tarde